Alô, é o MK? Nós chegou tipo explosão, incomodando os cuzão E as novinha nós mexeu com o coração Os moleque é rajadão, o transporte é foguetão Cola com nós que cê nunca fica na mão Aqui tem tudo de bom, a Ciroc e o marrom Elas balançam a raba e os menor dá tapão Nós ganha muito porque nós trabalha muito Mas na boca dos bicos nós ainda é vagabundo Tô fazendo grana demais Pesadelo pros bicos, orgulho pros meus pais Tô fazendo grana demais Pesadelo pros bicos, orgulho pros meus pais Som do carro no talo, sol bem alto na pista Roda risco o asfalto, risca falso da lista Cola toda de lista, jacaré na camisa Como a bunda dela mexe Marquei minha conta corrente Pode passar tudo no Nubank Trampando pra isso, brinde pra isso Pelo bairro onde eu nasci Gelo de coco no Renesci, gelo de coco no uísque Pelos placos de paqui Sol do marroquina, ela quer dar moral pra mim Olha o pai de Tommy, eu sei que ela quer dar pra mim Liga na madruga e foge só pra dar pra mim Essa mina é louca demais Joga ali na piscina e diz que é só pra dar pra mim Tô fazendo grana demais Pesadelo pros bicos, orgulho pros meus pais Tô fazendo grana demais Pesadelo pros bico, orgulho pros meus pais Tô fazendo grana demais Pesadelo pros bico, orgulho pros meus pais Tô fazendo grana demais Pesadelo pros bico, orgulho pros meus pais Nós chegou tipo explosão, incomodando os cuzão E as novinha nós mexeu com o coração Os moleque é rajadão, o transporte é foguetão Cola com nós que cê nunca fica na mão Aqui tem tudo de bom, a ciroc e o marrom Elas balançam a raba e os menor dá tapão Nós ganha muito porque nós trabalha muito Mas na boca dos bico, nós ainda é vagabundo Tô fazendo grana demais Pesadelo pros bico, orgulho pros meus pais Tô fazendo grana demais Pesadelo pros bico, orgulho pros meus pais Som do carro no talo, sol meio alta na pista Roda, risco, asfalto, risco a faça da lista Colo toda de litro, jacaré na camisa Com a bunda dela mexe, marque minha conta corrente Pode passar tudo no Nubank Trampando pra isso, brinde pra isso Pelo bairro onde eu nasci, gelo de coco no René-si Gelo de coco no uísque Pelos placos de paqui Só do marroquina, ela quer dar moral pra mim Olha o pai de Tommy, eu sei que ela quer dar pra mim Liga na madruga e foge só pra dar pra mim Essa mina é louca demais Joga ali na piscina e diz que é só pra dar pra mim Tô fazendo grana demais Pesadelo pros bico, orgulho pros meus pais Tô fazendo grana demais Pesadelo pros bico, orgulho pros meus pais Tô fazendo grana demais Pesadelo pros bico, orgulho pros meus pais Tô fazendo grana demais Pesadelo pros bico, orgulho pros meus pais Tô fazendo grana demais Pesadelo pros bico, orgulho pros meus pais Tô fazendo grana demais Pesadelo pros bico, orgulho pros meus pais